É interessante pensar a perspectiva do aluno e da aluna na dimensão da educação para os direitos humanos. Esse é um exercício importante que o professor e a professora devem fazer sempre, se colocar no lugar desse aluno e dessa aluna. Mas isso é cada vez mais difícil para os docentes devido às brechas generacionais que estão sendo preenchidas, por exemplo, pelos processos tecnológicos. Hoje, os jovens, as crianças, adolescentes, estão cada vez mais conectados. Então, uma das questões muito desafiadoras da educação e direitos humanos é que o professor traz uma bagagem, traz um legado, um investimento feito na sua vida profissional, profissional docente, e muitas vezes ele se vê sem os instrumentos, sem os canais adequados para se comunicar com esses alunos e essas alunas que estão conectados com outras realidades, com outros universos. Isso é um grande desafio e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre ele na medida em que é preciso haver um respeito por parte dos docentes e também um respeito por parte dos alunos a partir de uma consciência dessa realidade. Ou seja, uma realidade que, do ponto de vista tecnológico, está distanciando de forma muito rápida gerações que antes não estavam tão distanciadas. Isso na sala de aula ocorre muito. Então, claro que o professor e a professora precisam ter consciência de que o universo em que esses alunos e essas alunas estão embebidos é um universo muito diferente do que eles e elas, professores, tiveram na época da sua infância, da sua adolescência e da sua juventude. Hoje, o nível de dispersão dos alunos é muito maior. E, claro que isso é uma realidade que todos os docentes, digamos assim, a conversa de sala dos professores, dizem assim, poxa, mas esses alunos estavam muito bagunceiros hoje, esses alunos estavam muito dispersos. Parece que essa dispersão está instalada de forma definitiva em sala de aula. E nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos enfrentar isso. E o próprio ensino à distância é uma forma que os professores e as professoras têm de se ambientar mais com esse instrumental tecnológico onde os alunos e as alunas de geração mais jovem está tão embebida. Agora, uma outra questão importante, e aí, lembrando um pouco também daquela expressão de Ortega e Gasset, que o ser humano é o ser humano e mais a sua circunstância. Cada pessoa, cada jovem, cada criança, cada adolescente, vem com um microcosmo familiar próprio, com muitos problemas, com muitos desafios, e também traz um macrocosmo socioeconômico e político do país, do Estado, da sociedade. Quando eu disse, numa fala anterior, que não é fácil, é muito complexo aplicar a educação em direitos humanos, para criar uma cultura de direitos humanos, e essa tarefa do professor é muito complexa, é porque ele precisa ter essa realidade presente sempre, quando ele se relaciona com os alunos. Nós vivemos uma situação no Brasil, nós não somos únicos, naturalmente, e um dos papéis da ONU é exatamente naquilo que falamos, da universalização dos direitos humanos, porque todos os países, até os mais desenvolvidos, também têm violações de direitos humanos, mas são diferentes muitas vezes das nossas. Quais são as violações que nós temos mais importantes hoje no Brasil? E isso são indicadores que mostram, relatórios de ONGs, do próprio Estado. violência policial. Muitas vezes um aluno é abordado fora da escola, ou o pai ou a mãe desse aluno foi abordado fora da escola, e ele foi agredido, foi agredido. Então, essa violência ele vai trazer para a sala de aula, uma agressividade que está ali, presente na vida dele. A outra coisa é a violência contra a mulher, a violência contra a identidade de gênero. No Brasil, nós temos uma lei chamada Maria da Penha, que foi fruto de um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil foi condenado. Houve uma recomendação que nós tínhamos que ter uma lei específica para proteger mulheres e meninas contra a violência de gênero. A questão das drogas, o tráfico de drogas, o tráfico de drogas. Hoje há todo um debate no mundo, em que o tema do consumo de drogas não pode ser tratado apenas do ponto de vista da polícia, do crime. É um problema de saúde pública. E ao ser um problema de saúde pública, imediatamente passa a ser uma questão de direitos humanos. Então, independentemente das opiniões que se possam ter sobre esses temas, a educação e direitos humanos nos convida a fazer uma reflexão ponderada, serena e com conhecimento da ciência. A ciência nos ampara em muitas coisas. E não apenas da percepção cultural, que muitas vezes está carregada com aqueles preconceitos, como nós já mencionamos, da escravidão, da desigualdade socioeconômica, do autoritarismo. Então, é muito importante que nós pensemos a construção de uma cultura, através da educação e direitos humanos, de uma forma conjunta, ou seja, uma construção coletiva, como eu disse. E os alunos e as alunas não são meros espectadores dessa construção. Eles são atores. Cabe aos professores e às professoras incentivar os alunos a essa iniciativa, vamos dizer assim, a esse empreendedorismo cidadão que é, com uma educação emancipadora, se tornar cada vez mais atores do seu próprio destino. E não há dúvida, eu não tenho dúvida, que a educação e direitos humanos cumpram um papel essencial nesse sentido. E não há dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E não há dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E não há dúvida, eu não tenho dúvida.